Boa noite galera, boa noite nação, aqui é Fly SP, pronto para mais uma final. Espero que amanhã o time jogue bem e ganhe o troféu, o vexame ser menor. No jogo da quarta-feira da Libertadores, horror, time horrível. O time não tem obediência tática, não tem padrão tático. Cada jogo é um jogador, não tem um modelo de jogo definido. Todo time que eu assisto futebol tem um padrão de jogo definido, menos o Flamengo. Porque onde está a diretoria, departamento de futebol, e aí não passa só pelo VP. Eu percebo alguns jogadores descompromissados, que não conseguem mais vestir o manto. Está na hora de cobrar os caras certos. A diretoria que terá a maior parte da culpa. Não vamos ficar assistindo um jogo de estreia de Libertadores com show de horrores. Marinho de lateral, esquerdo, Felipe Luiz, não tem condições. O Landinho tem que tomar vergonha na cara e tomar uma decisão. Mandar o VP embora, franeir o planejamento, uma reformulação. Do jeito que está, não dá. Se ele parar para assistir um jogo do Flamengo, é show de horrores. Time totalmente sem obediência tática, não tem padrão de jogo.